Agora, a Valéria Soares. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Karina. Tudo jóia. A gente vai fazer bordado de cianinha e fita, é isso, Valéria? Cianinha e fita, é isso. Cianinha é esse aqui, como o pessoal usa muito pra decorar roupa e tudo, e a gente faz um... Uma cianinha que a gente tá acostumado mesmo. Acostumado, normal, isso. Então, assim, essa florzinha que eu trouxe hoje é interessante, que essa dobra que eu vou ensinar, com essa mesma dobra você consegue fazer seis modelos. Deixa eu te perguntar, o trabalho que a gente vai fazer é esse aqui? É aqui, essa florzinha aqui. Essa daí? Só que, por exemplo, essa base principal pra fazer essa flor, a gente faz mais seis flores aqui com a mesma dobra. Então, quer dizer, que é uma aula que o pessoal vai poder aproveitar bastante. Muito. Né? Então, eu começo assim, olha, eu vou pegar a minha cianinha. E sempre que eu trabalho com a cianinha, ó, aquela florzinha maior lá. Linda. Então, sempre que eu trabalho com a cianinha, eu sempre tenho que tomar o cuidado de contar os bicos na parte alta. Então, isso aqui é a parte alta e essa é a parte baixa. Tá. Então, sempre que a gente fala, olha, parte alta e parte baixa, então a parte alta é essa e a parte baixa é essa daqui, tá? Então, na terceira, mais ou menos aqui, olha, eu vou fazer uma dobrinha, olha, eu tô aqui, vamos considerar que isso aqui seja o meu direito, né? Isso aqui seria o avesso, mas na verdade seria aqui o avesso e aqui o direito. Porque quando eu fizer a dobrinha assim, ó, é aquela parte de trás que vem pra frente, tá? Entendi. Então, eu vou fazer novamente, olha, essa parte de trás, aqui, ó, no segundo eu vou pegar a parte de baixo do segundo, tá? Então, eu vou dobrar ela aqui, ó, eu venho com ela de lá pra cá, olha. Eu já fiz uma pétalazinha. Tá. Que a florzinha, a princípio, vai ficar assim, tá? Aí eu vou usar aqui uma linha cor vermelha pra o pessoal de casa visualizar onde eu vou fazer o pontinho, mas tem que usar a linha na cor da cianinha, né? É isso. Vou fazer assim que o pessoal visualizar melhor, tá vendo? Olha, já fiz uma. Então, agora eu vou de novo, olha, eu venho no segundo aqui, ó, e dobro. Olha. Tá vendo? Essa parte aqui, na verdade, é essa de baixo que vai subir quando eu girar. Então, essa parte de baixo é a que eu vou girar, olha, eu vou girar, ó, e é ela que fica aqui, ó. Então, a partir do segundo fica mais fácil de entender o movimento, né? E aqui embaixo, olha, eu não encaixo muito assim, eu deixo um pouquinho pra cá, ó, tá vendo? Eu usei essa cianinha mesclada que é pro pessoal ver mais ou menos a distância, tá vendo? E que esse azul mais forte tem que ficar exatamente no centro desse bico. Então, não tem como o pessoal errar e fica melhor pra visualizar. Aí eu venho aqui embaixo e dou sempre um pontinho aqui, mas eu já dou um pontinho de arremate, olha, que é pra poder ficar bem seguro aqui. A linha que você usa é uma linha comum? Não, essa linha não é de algodão, ela é uma linha de bordar a máquina. Ela é mais resistente e ela é mais lisa, tá? Então, o pessoal, é bom se puder usar ela melhor. Linha de bordar? Isso, de bordar a máquina. A máquina. Isso, é da Coutos Corrente. Tá. Então, olha, aí eu dobro aqui, vou fazer de novo, olha, eu venho no segundo aqui e viro. Olha, eu levanto ele aqui. Aqui eu falo que a gente enxerga como se fosse um coraçãozinho, ó. Sim. Né? E aqui a pontinha. Aí eu vejo bem aqui onde tá esse azul mais forte e deixo ele bem centralizado. Aí eu venho aqui embaixo e dou o pontinho. Eu vou fazer seis pétalas desse daqui. Olha. Seis pétalas. E vou fazendo assim, ó. Uma, duas, três, vou fazer seis. Você acha que precisa fazer mais? Porque eu já trouxe uma pronta. Vamos fechar essa daí? Fazer toda? Porque eu já tenho ela com seis prontas. Já tenho as seis. Isso. Se a gente não demorar muito, dá pra fazer. Pelo menos mostra o acabamento da florzinha. Não, eu trouxe ela só as seis pétalas. Só pra fechar. Ah, então vamos fazer. Pode fechar então com a outra, não tem problema. Isso, é. Achei que já tava fechada. Não, 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 não tá fechada não, tá? Então a gente vai parar essa daqui porque a gente vai ter as seis pétalas. Isso. Aqui. Então eu tenho uma aqui que eu já fiz as seis pétalas. Olha, tá aqui, ó. Tá? Tá. Tá aqui. Essa florzinha também a gente pode usar ela desse lado e pode usar ela do lado do avesso. Olha, esse aqui é o avesso dela. Ah, dá certo também. Dá certo. Então como que eu vou determinar o lado que eu quero? Se eu quero ela com esses caixinhos pra cima, eu vou virar as duas pétalas. pontinhas finais pra baixo. Tá. Se eu quero ela do avesso, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou colocar pra baixo pra emenda ficar escondida. Tá. Tá? Então o pessoal só na hora de fechar já vai determinar. Como nós vamos fazer aquela lá, aquela eu preciso de pôr a minha emenda pra baixo. Então eu ajeito bem, venho aqui, bem aonde terminamos aqui a última pétala e vou fechar aqui bem no buraquinho aqui, ó. Vou unir bem certinho aqui. E agora, o que determina, assim, a perfeição e o capricho do trabalho é justamente isso aqui, Karina. Eu encaixar aqui a parte alta com parte alta e parte baixa com parte baixa. Olha, eu coloco bem certinho aqui. E a costura tem que passar exatamente no meio desse bico aqui, ó. Assim. Eu não posso passar nem mais pra cima nem mais pra baixo. Aqui. Se não, ela assim, é como se não houvesse costura, né? A gente tem que obedecer as ondinhas da cianinha. Tá vendo que eu vou com a agulha pro avesso e subo. Porque quanto menor eu conseguir fazer esse alinhavo, melhor vai ficar meu acabamento. Se eu for fazendo assim, fica alinhavo grande. Então eu vou e volto, porque assim eu determino o tamanho do ponto que eu quero, olha. Eu chego aqui em cima e dou um pontinho de arremate pra unir bem as duas pontinhas. Lembrando que a linha sempre é na cor da cianinha. Acabei de fazer a minha emenda. Cianinha, ao contrário da fita que a gente costuma queimar pra dar o acabamento, pra não desfiar, eu não posso queimar porque ela tem algodão, então ela fica preta, não dá certo. Aí eu faço um chuliado. Chuliado é como se fosse fazer um ponto caseado de patchwork, né? Ó, eu passo aqui dentro e entro aqui. Que é pra poder dar uma proteção. Lembrando que a hora que eu for enfiar a agulha aqui, olha, eu tenho que enfiar exatamente na costurinha, porque se eu enfiar pra cá, ele já vai desfiar, porque a cianinha desfia muito. Tem que prestar atenção. Prestar atenção, isso. Bem na costura. Bem na costura. Eu coloco a agulha bem na costurinha, que aí não tem perigo, tá? Aí terminei aqui, já fiz o meu chuliadinho. Vou cortar a minha linha aqui. Não vai queimar porque ela vai ficar preta, tá, gente? Ela fica preta, ela pega fogo assim. Não tá legal, pega fogo. Sua flor já era. Já era, não dá. Tá? Então tá aqui. Terminei, tenho as seis pétalas. Fazer isso. Então já dei a opção de fazer ela assim, né? Podemos pegar esse pano pra mostrar pra ele? Não. A gente tem a opção de fazer assim, olha o que eu fiz. Eu prendi só por fora. Tá vendo? Com esse arrozinho aqui, deixei ela assim, ó. Tá? Tá. Aí eu tenho uma outra aqui, que é a mesma. Essa eu já prendi por dentro. Tá vendo? Já dá um outro efeito, ela tá presa por dentro. Tá? E esse é o avesso, que a gente acabou de fazer. E aí o próximo passo nós vamos fazer essa daqui. Tá. E essa daqui, olha, eu fiz duas camadas. Olha, eu fiz uma com sete e uma com seis aqui no meio. E coloquei dentro, olha, já virou outra florzinha. Sempre nesse mesmo princípio. Mesmo a dobra, isso. Então, tipo assim, eu fiz a de baixo com sete. E essa do meio eu fiz com seis, mas com a cianinha um pouco menor, com a número três. Que bonitinho que fica, né? É. E olha essa aqui também, que bonitinho. Essa aqui eu fiz tudo com a número quatro. Tem três camadas aqui. Eu fiz a de baixo com oito, a de cima com seis e a última com quatro. E aí sobre eu coloquei uma em cima da outra. Tipo essa daqui, até eu trouxe essa aqui e uma outra aqui, olha. Olha, fiz uma, duas e três e coloquei em cima. Ah, tá. Tá vendo? Aí ela fica assim. Cheinha. Isso, fica cheinha, tá? Deixa eu colocar pra cá. Fica um trabalho bem diferente. Fica. E dá pra, assim, variar bastante. Você variando a cor e o modo de dobrar, você acaba tendo uma outra, né? É um jeito de você não usar a cianinha, só costurando ela, né? Isso, isso. Porque geralmente a gente só dá um acabamento com uma fita de cianinha reta. Isso. Olha que sugestão legal. Então, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, como a gente vai fazer essa florzinha aqui, ela é duas etapas. A gente faz isso e agora nós vamos fazer a segunda etapa, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá vendo como ela tá? Eu vou virar, eu vou pegar ela aqui, vou deixá-la do avesso aqui. A minha costurinha do avesso fica pra cima mesmo. E eu vou começar a dobrar ele pra dentro, olha. Tá vendo? Aí eu venho aqui no meinho. Quer dizer, com a mesma florzinha, eu faço uma segunda. É, eu vou transformar. Na verdade, são seis opções, né? Só com essa mesma dobra, né? Muito legal. É. Tá. A sobreposta é essa primeira mesmo que a gente fez, né? Dessa primeira, só essa etapa aí, né? Agora, olha, tá vendo? Vou um por um. Eu coloco bem o dedo aqui, a hora que eu forço, tá vendo? Ela já dá... Já para, certinho. Isso, é. Eu já venho aqui, ó, e vou encaixando aqui. Lembrando que essa linha é a linha de bordar a máquina, tá? E sempre na cor da cianinha. Da cianinha, a gente tá usando vermelho. Só pra você que tá em casa ter uma noção pra ver aonde que tá o pontinho, né? Isso. Isso. Eu vou fazendo isso até terminar aqui. Vou fazer isso com as seis pétalas. Aqui. Em casa pode dar um pontinho a mais. Aqui eu tô dando um pontinho só, mas pode garantir com dois, três pontinhos, né? Que fica melhor, né? Ela parece bem maleável, mas para, né? Não, ela fica, fica assim. Nós temos outro bloco, né, Karina? A gente já vai terminar depois. Ah, eu vou terminar isso aqui, né? Você que tá em casa. Uhum. Chegou agora, daqui a pouquinho a gente vai passar pra vocês aí o passo a passo. Isso, terminei a seis. Porque ela ainda tem mais duas etapas de costura. É, na verdade, nós vamos ter essa que eu acabei de prender e tem mais duas etapas de costura aqui. A gente termina depois. Bom, então terminei aqui. Essa etapa de costura eu já terminei. Tá? Mas olha, você tá vendo? A gente virou, mas tá vendo? Ela tá desordenada. Uhum. Então agora a gente vai fazer uma costurinha por aqui e uma costurinha por aqui pra poder... Juntar. É, pra juntar. Tá? Então, ó, eu vou subir aqui no meinho das pétalas aqui. Ó. Então eu ajeito bem o biquinho aqui. Eu vou pegar, acho que é a outra que já tá pronta ali, que eu fiz ela com mais calma e ela tá mais fácil de trabalhar. Ó, essa daqui. Então eu vou subir aqui no meio. E agora eu vou ordenar ela, tá vendo aqui? Ó, eu vou deixar o azul escuro bem no meio e vou dar um pontinho onde termina o azul escuro aqui. Consegue? Será que eu vou mostrar aqui? Aqui, ó. Bem aqui. Aí eu junto uma pétala na outra. E dou o arremate. Gente, nós vamos continuar com a Valéria Soares. Se você tá com alguma dúvida, depois do intervalo a gente volta mostrando esse trabalho da florezinha de cianinha, tá? Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente termina esse trabalho e retoma aí o passo a passo com você que tá em casa. Tchau, tchau.